Olá pessoal seja muito bem-vindo a mais um vídeo hoje eu vou mostrar aqui para vocês acessórios da GoPro acabou de chegar aqui está a GoPro ela veio somente com alguns acessórios né veio pouca coisa e aí eu resolvi comprar mais os acessórios para não perder nada aí né da da utilização ainda a GoPro aqui na caixa veio na descrição né que é uma vídeo acessórios para câmera nem foi declarado aqui também deixa eu me ver aqui 15 dólar vamos ver aqui eu paguei na verdade eu paguei em 320 reais nesses acessórios vamos ver aqui se compensa né um papel um plástico e-commerce né na parte de fora aqui na parte de dentro tem uma caixa eu comprei aqui dessa marca ó é vanção né porque eu achei que é uma marca boa vamos ver agora já falo para vocês se é bom mesmo ou não a hora que legal e veio aqui dentro dessa caixa grande papelão muito bem bem embalada a bolsa vou colocar isso aqui para cá é uma bolsa bem embaladinha também protegida aqui com plástico e vou rasgar isso aqui que eu não vou utilizar esse plástico mesmo e olha que bonita né muito bonita pelo menos a bolsa para guardar os acessórios é bem bacana e ela é um pouquinho grande né em relação a bolsa da câmera né que bolsa da câmera ela é bem pequena agora está aqui é bastante grande e vamos ver aqui tem dentro e ver aqui um lacre aqui com ele se lá que o é bom logo ficar aqui dá para ver que tem bastante coisa é bom primeiro aqui vou mostrar aqui para vocês essa câmera ela é uma câmera que ela é prova d'água mas eu não vou ter coragem de colocar na água prova pelo preço que eu paguei né mas ela é prova d'água também então eu comprei essa esse acessório ele veio com essa caixa tanque dá para colocar a câmera aqui dentro e para ficar mais protegida aí contra a água né não sei pelo tamanho deixa a câmera um pouquinho grande eu não sei se eu vou utilizar isso mas comprei né vamos lá então tem esse outro acessório tem o envoltório da câmera é um acessório para proteger para não riscar a câmera né você vai colocar aqui dentro e aí ela vai ficar mais protegida porque parece que ela assim ela é bastante forte né mas para evitar de riscar né isso daqui proteger mais um pouquinho né a câmera tem esse outro acessório com parafuso o modelo que tem mais a isso daqui é para proteger a lente da câmera que é muito interessante muito bacana isso aqui nem sabia que vinha isso daqui mas veio uma tampinha olha que legal uma tampinha para proteger a lente isso daqui eu achei muito importante nem sabia que vinha e veio porque assim se riscar aqui na parte de trás tudo bem agora se riscar a lente aí vai ter que trocar essa lente aí depois que troca a troca a lente pode ser que ela não vai ficar à prova d'água né bom então vamos lá ver o que tem mais aqui e tem mais uma outra bolsa uma outra bolsa e vamos ver o que tem aqui dentro dentro dessa bolsa tem essa peça que ela serve para utilizar dentro da água né é tipo um negócio para você segurar fixar na na câmera é como se fosse um pau de selfie né e você segura dentro da água para não afundar ela para proteger porque se ela cair dentro da água ela vai afundar com isso daqui vai evitar de afundar a câmera tem mais tem vários outros acessórios aqui com parafuso muita coisa que eu não vou saber nem para que serve se eu descobrir esse daqui ele serve para colocar no no guidão da bicicleta para é fixar né talvez não no guidão ou mais em outro local também daria para fixar a câmera aqui na parte de cima é isso daqui no guidão da bicicleta o guidão vai ficar nessa posição e a câmera vai ter que virar só que aqui ele não tem essa parte de 360 então talvez eu tenha outra peça para colocar aqui vamos ver aqui um chaveiro um chaveiro acredito que é um chaveiro né da marca escrito Bamsom deve ser para fazer propaganda né porque sempre que vai servir isso aqui para câmera não sei isso daqui é um pacotinho da 3M com fita dupla face para fixar em alguma superfície bastante interessante vamos ver que tem mais aqui tem muita coisa tem outro acessório para segurar a câmera ah isso daqui é bastante interessante para colocar na câmera e segurar na mão para não perder aí a câmera né legal isso aqui para não cair evitar de cair não sei se ela tem esse local não sei onde vai fixar isso daqui deveria de ah pode ser que seja nessa outra parte aqui não tem nada aqui na câmera que dê para segurar isso daqui mas vamos lá esses acessórios não são acessórios originais né e pelo que eu tô percebendo aqui a qualidade é boa mas eles não estão igual dos acessórios originais que eu comprei os acessórios originais é muito 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 caro mesmo por isso que eu resolvi comprar esse daqui pessoal tava falando bem assim mas se eu for comparar isso aqui com o original já do original né que nem esse daqui ele vem escrito aqui no pro ele também é um pouquinho fraco aqui ó eu achei que seria um pouco melhor também mas outras peças por exemplo esse parafuso que veio esse outro aqui né da marca gopro esse daqui é uma pinça ela muito boa tem um ímã aqui um ímã que fixa numa superfície de ferro é muito bacana é muito bacana liguruda mesmo ó essa peça aqui é muito bacana mas é uma peça original né a gente vai comparar aqui com a outra também bom essa daqui é a que veio da vampson se eu for comparar olha só bem maior bem maior vamos ver se tem um ímã não tem um ímã a qualidade é quando a gente paga mais caro né que nem daquele original da gopro dá para perceber que é muito melhor mesmo do que essa outra ela é uma peça boa mas essa é muito melhor da gopro lógico né agora vamos aqui tem mais aqui tem outro acessório aqui para segurar a câmera também não sei de onde que é e onde vou usar isso aqui esse daqui eu percebi que talvez e para colocar numa superfície que ela é mais arredondada vamos ver vamos ver essa outra também tem muita coisa que veio aqui esse outro aqui vamos ver o que que é isso aqui eu nem sei o que é isso ah é um cordão um outro cordão grande para segurar a câmera aí em algum outro local aqui também vai ser difícil utilizar mas encontrei isso daqui é para colocar no pau de selfie para adaptar aqui o celular no pau de selfie e fixar com essa outra parte e tá é colocando o celular né na conectando aí na gopro então vamos ver se é isso mesmo vou colocar aqui eu coloco no pau de selfie vou estar fixando aqui o celular e aí a gopro na parte de cima né isso daqui é bacana achei que talvez seria interessante vamos ver o que tem mais aqui tem outros acessórios fixação da câmera e aqui tem outros também tem nem sei para que que serve tem essa ventosa essa ventosa para fixar no carro ela não tem silicone aqui mas vamos ver depois se ela tem uma boa fixação né eu já tenho uma no carro para fixar o celular de vez em quando cai e aqui tem uma uma cola essa não tem essa cola mas parece que ser boa tem essa outra peça aqui essa daqui é interessante para colocar na mão você coloca aqui no punho e coloca a câmera de repente está andando de bicicleta não sei lá para deixar as mãos livres e está utilizando aí a câmera no pulso tem mais coisa gente olha só aqui acabou tem os os manuais aqui dos acessórios e tem mais coisas aqui muita coisa essa aqui é uma toalha para limpar a lente da câmera ah esse daqui é bacana esse daqui eu gosto dos tecidos aqui achei interessantíssimo é um negócio de borracha e tem alguma coisa para fixar e também uma outra tampa da lente então isso daqui é silicone muito mole bacana para colocar na câmera para não riscar a câmera né isso daqui eu achei muito bacana muito bacana mesmo isso daqui vou colocar para ver como é que fica e esse é fácil né parece que não é muito fácil colocar gostei gostei muito essa daqui é uma gopro 10 né só que ele vai tampar aqui a marca mas ficou bacana aí tem um local aqui para colocar o o um negocinho de para fixar aqui para colocar para segurar na mão para evitar de cair só que aí também ó a lente já não vai servir a lente não vamos ver se essa aqui ah essa outra já encaixou essa outra aqui que veio nela então essa aqui é para fixar na câmera e essa daqui é para fixar no o negócio da borracha é muita coisa que tem né e acaba se perdendo aí e outra planela para limpar a lente isso daqui é para colocar para colocar isso daqui umas toalhas para colocar como que eu falo é protetor de tela acho que ele tá aqui agora ah isso aqui ó isso aqui é bacana é isso aqui é um capacete né para colocar na cabeça e você está descobrindo aqui como que é que vai regular ele acredito que vai ser assim e coloca na cabeça e coloca a câmera aqui na parte de cima como se fosse um capacete né bacana isso daqui você coloca a câmera na cabeça e onde você vai olha isso aqui tem uma é um elástico né de boa qualidade estava esperando que é muito bacana o que tem mais e esse daqui também ele é bastante grande como se fosse um é umas não posso dizer isso aqui é um suspensão e fixa a câmera aqui no parte do peito aqui vai nos ombros e aqui tem um local de encaixar muito bacana isso daqui bastante duro mas bacana também elástico olha só fica bastante fixo bacana isso aqui gostei ah isso daqui isso daqui é para utilizar dentro da água né para não perder a qualidade do vídeo na água então são lentes para colocar na câmera e lentes de várias cores dentro da água a câmera muda um pouco a tonalidade da cor e também colocar isso daqui para fazer mergulho é difícil mergulhar né mas de repente dá para usar na piscina aí tem mais aí tem mais coisas aqui esse daqui para também prender no braço e esse daqui não sei se vocês descobriram porque que é isso daqui tem umas coisas que vem a mais do que eu do que eu pensava então eu pedi um kit um pouco completo né um dos mais completos um dos mais não era o mais completo né então por isso veio bastante coisa isso daqui olha só que legal coloca a câmera aqui prende aqui tem um parafuso dá para prender aqui algum outro acessório e legal que você pode dobrar ele tem um arame aqui ó de repente você quer amarrar ele numa árvore alguma coisa que fica fixa lá de repente interessante eu gostei desse daqui também achei que eu não ia gostar desse mas achei legal de repente dá para amarrar em algum local dá para utilizar esse aqui interessante eu gostei desse um que eu achei que não ia gostar eu estou gostando desse aqui bastante por ter como se fosse um arame ó é bastante mole mas de boa qualidade bacana esse aqui como é que tem mais o pau de selfie agora que veio olha muito bacana gostei muito desse aqui olha grande cerca aqui de 80 cm um tamanho bom mas eu já tenho um melhor que esse daqui não sei se eu não gostei tanto desse daqui o meu é bem melhor que esse que eu já tenho mas ele veio no kit né então vai ficar aqui então esse daqui já é o terceiro que eu vou ter para utilizar na câmera tem esse pequeno tem um grande tem esse pequeno que veio da gopro esse da vamp são grande e depois eu tenho um um pouco maior que esse daqui que eu acho que é melhor bem melhor o que eu tenho esse daqui provavelmente eu não vou usar isso aqui ah legal esse daqui que ele tem um negócio um outro negócio para colocar o tripé então dá para encaixar isso dessa peça e aí dá para colocar aqui um tripézinho já o meu que eu tenho ele já tem esse tripé aqui ele é muito menor nem precisa ter esse outro acessório aqui mas comprei né então ele vai ficar aqui vamos ver se tem mais coisas tem um pouco da um pouco não bastante dessa caixinha né que dá para transportar aqui para vários locais e é só ver se tem mais alguma coisa interessante não não tem é bom eu achei um pouco caro até né eu paguei 320 reais mas é era um kit mais completo que eu achei é essa peça aqui era uma das mais caras essa caixa tanque eu acredito que não sei nem se eu vou utilizar né porque ela fica bem maior a câmera a câmera fica estranha mas é na verdade assim em geral em geral compensa né compensa bastante né tem bastante coisas né você paga um preço mas vem tudo que você precisa aqui para adaptar a gopro em várias situações em vários locais eu vou deixar aí no meu vídeo é alguns links né na onde eu comprei para você se você quiser comprar fazer uma compra segura e adquirir aí os produtos para gopro né tem muita peça muita coisa que vem então a gente precisa está vendo aí para que que serve cada uma delas exatamente né nessa peça aqui ó nem sei para que que serve isso precisa estar olhando o manual alguma coisa para fixar é parece uma mulher em duas mas em geral assim o preço bacana tudo mas eu gostei mais dos acessórios que veio original lógico que fica muito mais caro mas é muito melhor pelo preço que a gente paga na câmera acredito que compensa comprar os acessórios originais bom pessoal se vocês gostaram aí desse vídeo se inscreva aí no meu canal por gentileza é desde já muitíssimo obrigado e um grande abraço e até o próximo vídeo o o o o o o o o o E aí